Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mihay e eu vim aqui hoje falar pra vocês de um livro de Tolkien que não é lá muito conhecido, mas que vai agradar quem é músico. Vamos lá? Tô falando desse livro aqui, ó. The Road Goes Ever On, A Song Cycle. E o que esse livro tem de tão especial? Ele é um livro que contém poemas escritos pelo Tolkien. Não são poemas inéditos, são poemas que existem no livro Senhor dos Anéis. Sabe aqueles poemas que aparecem no meio do livro, que são muitas vezes cantados pelos personagens? Pois é, são esses. Mas não é só isso, claro. Esses poemas, nesse livro, vêm acompanhados de suas respectivas partituras musicais. São partituras de voz e piano, e essas partituras foram compostas pelo Donald Swan. Além dos poemas e das partituras, no finalzinho do livro tem uma pequena parte que o Tolkien discorre um pouco sobre os idiomas élficos, porque algum desses poemas contém palavras élficas, versos em élfico. Então ele explica um pouco sobre a pronúncia e sobre a linguagem em si mesmo, um pouco de gramática, no final do livro. Então esse livro também tem essa importância, de mostrar um pouco mais sobre a linguagem élfica, e é um material que o Tolkien não tinha publicado ainda em nenhum lugar. O interessante é que esse livro foi publicado pela primeira vez quando o Tolkien ainda era vivo. Olha que legal, ele participou da construção desse livro. Infelizmente, de lá pra cá, assim, desde os anos 2000, mais ou menos, esse livro não foi mais republicado. E também não tem versão em português, e é um livro até meio raro de se encontrar por aí. Mas afinal, e quem foi Donald Swan, o criador dessas partituras? Donald Ibrahim Swan nasceu em 1923 no país de Gales, mas a família dele se mandou pra Londres. E foi lá em Londres que ele conheceu Michael Flanders, na qual eles estabeleceram um conjunto musical, uma dupla de músicos. E nessa dupla, o Michael escrevia as letras e o Donald fazia as composições em cima. E o tipo de música que eles faziam eram as chamadas comic songs. E essas músicas tinham como característica ter uma melodia contagiante e uma letra de humor, uma letra satírica. Muitas vezes essas músicas eram apresentadas junto com uma performancezinha teatral deles. Tá, e como a gente acha Tolkien no meio dessa história? Acontece que o Donald Swan já era fã de Tolkien antes. Ele e a esposa viviam relendo O Senhor dos Anéis toda a primavera, praticamente. No prefácio do livro, ele conta que foi a esposa dele que sugeriu que ele pegasse alguma dessas canções do Senhor dos Anéis e fizesse a melodia em cima. E de cara, ele já fez a melodia de seis dessas canções. Essas seis canções, ele reuniu num song cycle, ou num ciclo de canções. O que é isso? É um conjunto de músicas interligadas entre si e feitas para serem tocadas juntas, como se fosse uma única unidade. E esse ciclo tem por volta de 20, 25 minutos. Bom, então Donald Swan entrou em contato com a editora do Tolkien, a Allen & Owen, e a editora não só deu permissão para ele usar as letras, como colocaram ele em contato com o próprio Tolkien. Eles marcaram um encontro na casa da filha do Tolkien, a Priscila Tolkien, e lá, tomando um delicioso chá com o professor, ele mostrou o que tinha feito, e de cara o Tolkien aprovou cinco das seis canções que ele tinha composto. Olha só que bacana! A única que ele ficou meio na dúvida foi uma canção Namari, que trata do Adeus de Galadriel a La Flore. Ele disse que na cabeça dele a música era diferente. Então ele começou a cantar ao lar ali para o Donald Swan, começou a explicar para ele como é que era aquela música na cabeça dele, ele queria que tivesse um canto gregoriano, uma coisa assim e tal. E aí o Donald Swan tomou nota de tudo isso que o Tolkien falou e refez a composição. E então isso culminou na publicação do livro. Bom, aí aqui nós temos que em 1967 foi publicada a primeira edição nos Estados Unidos. Nessa primeira edição nós temos sete canções. Dessas sete canções, seis foram retiradas do Senhor dos Anéis, que foram aquelas que foram mostradas para o Tolkien e tal. E essas seis são The road goes ever on, a estrada em frente vai seguindo. Upon the river the fire is red, sobre a lareira arde a chama. In the willow mids of Tassarinan, pelos prados de salgueiros de Tassarinan. In western lands, terras ocidentais. Namariê, que é farewell, Adeus. E I sit beside the fire, sentada ao pé do fogo, que inclui o poema Elbereth Guitoniel. Bom, mas foram sete músicas, né, que eu falei. A sétima composição o Donald fez baseado no poema Errantry, Vida Errante. E esse poema não está no Senhor dos Anéis, e sim nas aventuras do Tom Bombadil. Então fechamos assim as sete composições da primeira edição. Eu vou só abrir um parêntese para falar um pouco desse poema Errantry, que está lá nas aventuras do Tom Bombadil. Tem uma história muito interessante, porque o Tolkien e o Donald Swann, como vocês sabem, passaram a entrar em contato um com o outro, inclusive trocar cartas. E em uma dessas cartas, que foi escrita em 14 de outubro de 1966, Tolkien fez um comentário para o Donald Swann sobre esse poema específico, Errantry. Porque esse poema, ele acabou se tornando uma espécie de viral, que acontecia antigamente, e aconteceu uma coisa parecida com esse poema. Porque o que acontece? O Tolkien recetou esse poema para o grupo de estudos dele lá, os Inglings, que vocês já devem conhecer. E os Inglings, aparentemente as pessoas que faziam parte do Inglings, acabaram repassando esse poema de forma oral para outras pessoas. E isso acabou viralizando, acabou que várias pessoas conheciam esse poema, recitavam, transmitiam e perdeu-se saber quem era o autor. Não se sabia o que era do Tolkien, entendeu? Então, parecia uma coisa com uma tradição oral mesmo. Então, o Tolkien deve ter ficado super feliz com isso. E ele contou essa história para o Donald Swann nessa carta. Falando de cartas, tem uma outra carta que ele escreveu para o Donald Swann que pode ser lida no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien e a carta de número 301. Nessa carta, ele escreve para o Donald Swann desabafando sobre o que ele acha, a opinião dele sobre um filme chamado Tolkien em Oxford, produzido pela BBC, um documentário da BBC, que, inclusive, nós temos esse documentário aqui no canal, que você pode ver no TT de número 242. E o link vai estar aqui na descrição. Mas o Tolkien escreveu uma carta falando um monte de coisa do que ele achava desse documentário e tal, e escreveu tudo para o Donald Swann. Acho que eles ficaram meio amiguinhos, hein? Bom, chega de historinha. Voltando para a história do livro, a segunda edição do livro foi feita em 1978, que é a edição que eu tenho. Essa edição já foi publicada após a morte do Tolkien. A diferença é que essa edição tem uma canção a mais do que a primeira edição. E essa canção a mais é a Bilbo's Last Song, ou a última canção de Bilbo. Nós temos aqui no canal uma resenha do livro que foi feita a partir desse poema, o TT número 35. O link vai estar aqui na descrição também. E a terceira edição do livro foi publicada em 1993, sendo reeditada em 2002. A diferença entre a terceira e a segunda edição, é que ela, além de possuir tudo o que a segunda edição tem, ela apresenta um poema a mais, na forma de um apêndice, junto com a sua partitura, que é a música Luffy Tinúvel, do Silmarillion. O interessante é que essa terceira edição vem também um CD acompanhando as músicas. Olha só que bacana! Com essas músicas sendo executadas pelo próprio Donald Swan, em conjunto com outros dois músicos, o William Elvin e o Clive McCrombie. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as canções do livro. A primeira canção que dá o nome ao livro, The Road Goes Ever On, ou A Estrada em Frente Vai Seguindo, aparece pela primeira vez no final do livro Hobbit. E depois aparece mais algumas vezes no Senhor dos Anéis, com algumas variações. Dentro do legendário, essa canção foi escrita pelo Bilbo Bolseiro, e é considerada uma canção de caminhada. Inclusive, essa canção do livro, foi incluída no filme A Sociedade do Anel, do Peter Jackson. Se vocês prestarem atenção, o ator Ian McKellen, o Gandalf, ele entoa essa canção no começo do filme, quando o Gandalf está lá naquela carrocinha, chegando no condado, logo antes de encontrar o Frodo. Então, ele está contarolando uma música, e é essa a música, The Road Goes Ever On. Depois, em outra cena, o ator Ian Holm, o Bilbo, também aparece cantando essa música. Ela aparece quando ele está saindo ali do bolsão, ele se despede do Gandalf, pega as coisinhas dele, e começa a caminhar saindo ali do bolsão. Ele também está cantarolando uma música, e é essa a música. Claro que o arranjo feito para o filme, que é do Howard Shore, é diferente do arranjo que a gente tem aqui, do Donald Swan. Mas é para mostrar para vocês o quanto essa canção é importante dentro do legendário. Para você que tem a trilha sonora do filme, você pode conferir essa canção cantada pelo Gandalf na trilha Bag End. E falando de trilha sonora, não perca o TT 164, se você ainda não assistiu, que é a trilha de A Sociedade do Anel, que o Cesar fez e está imperdível. Inclusive, não só da Sociedade do Anel, de toda a trilogia, os TTs estão ótimos. Confiram. Donald Swan escolheu essa música, The Road Goes Ever On, como sendo a música título do livro, em homenagem às várias jornadas empreendidas pelas personagens do Senhor dos Anéis, já que essa é uma música de caminhada, seria então uma música da jornada dos heróis também. Sobre a Bilbo's Let's Song, ou seja, a última canção de Bilbo, eu já falei aqui que ela foi publicada na segunda edição, a partir da segunda edição, e o Tolkien já havia falecido. E após a morte dele, a secretária dele, a Joy Hill, entregou a letra desse poema para o Donald Swan compor uma música. em cima dessa letra, como uma homenagem e um presente de despedida dela para ele. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do livro em si. Bem, pessoal, então está aqui o livro que eu queria mostrar para vocês. Como eu falei, essa aqui é a segunda edição, que é o livro que eu tenho. Também é uma versão já bem antiguinha, então vocês vão ver que ele tem várias marcas de uso, um pouquinho de mofo e tal, mas é normal porque esse livro é bem, bem antigo mesmo, bem difícil de se encontrar. Bom, então ele vem aqui com essa Dutch Jacket, que eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. tá aqui o livro bem bonitinho, com a capinha verde, os detalhezinhos em dourado. Aqui na Dutch Jacket nós temos o The Road Goes Ever On, A Song Cycle, Music by Donald Swan, Poems by J.R.R. Tolkien, ou seja, um ciclo de música, um ciclo de canções, músicas por Donald Swan, poemas por J.R.R. Tolkien, E aqui nós temos bem bonitinho, vários escritos em élfico, feitos pelo Tolkien. Abrindo aqui nós temos os detalhes, sinopsezinha, temos a fotinha deles, então nós temos aqui uma fotinha bacana do Tolkien, uma pequena biografia e uma fotinha do Donald Swan também, claro. E tá aqui Houghton Mifflin, que é a editora americana, certo? Essa aqui é a Dutch Jacket. Vou separar pra cá. Bom, o livro ele é capa dura, bem resistente até. Vamos abrir aqui ele. 1978, segunda edição, revisada. E aqui é muito interessante porque aparece aqui With Decorations by J.R.R. Tolkien, ou seja, com a decoração do Tolkien, que são esses caracteres élficos e tal, que vocês sabem que ele gostava bastante de fazer. Aqui, por exemplo, a gente tem o prefácio, nós temos aqui em cima e embaixo, justamente, esse decoração, esse estilo decorativo, que ele gostava bastante. aí eu comentei um pouco no vídeo já sobre o prefácio, que aqui o dono de som vai contar a historinha dele, de como ele conheceu o Tolkien, como ele compôs as canções separadamente, depois ele mostrou pro Tolkien e tudo mais. Aqui nós temos a lista de canções, que aqui no caso são sete, porque essa é a segunda edição, e aqui o livro é dividido em duas partes. A primeira parte aqui, que é a coleção das partituras em si, e aqui embaixo nós temos notas e traduções. Essa partezinha aqui, notas e traduções, foi escrita pelo Tolkien. Então, essa parte aqui de cima, nós temos as partituras do Donald Swan, acompanhadas, claro, da letra, que são os poemas do Tolkien, que já estão ali no Censos Anéis, nas aventuras de Tom Bombadil, etc. E nós temos aqui embaixo, notas e traduções, que são feitas pelo professor. Por que ele escreveu isso? Porque muitas dessas canções, tem partes em élfico. Então, pra ser tipo um guia, pra quem for cantar a música, e entender até o que está falando, e como pronunciar, ele escreveu essa parte. E é muito interessante, porque aqui nós temos alguns escritos inéditos do Tolkien, sobre élfico, o Quenha, principalmente. Coisas que só tem aqui, que o Tolkien escreveu. Então, esse livro tem um valor inestimável pra quem estuda línguas. Muito interessante. Então, eu vou mostrar agora pra vocês alguma dessas partituras. Aqui começa com a The Road Goes Ever On, que é a música título. E, como eu falei pra vocês, as partituras são pra piano e voz. algumas canções têm notações pra violão. Ele explica aqui do lado, ele dá uma explanação aqui pra quem for fazer a performance dessas músicas, os performers, os músicos. Ele explica, então, como é a parte da voz. E, pra quem quiser tocar no violão, algumas músicas têm algumas anotações também, que são as músicas 1, 2, 4, 6 e 8. Então, nós temos aqui The Road Goes Ever On, que é a música mais curtinha. Olha que bonito. Upon the river, the fire is red. Eu acho muito bonito o interior desse livro, porque todo ele é assim, com a decoração do Tolkien em cima e embaixo. Aqui, as partituras com as letras é muito bacana, muito interessante. Vou passar aqui rapidamente pra vocês terem uma ideia. como esse livro eu peguei de várias mãos, né? Não sei quantas mãos passou esse livro, mas dá pra perceber que ele passou pela mão de um músico, porque ele tem algumas anotações em lápis. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas alguém anotou em lápis aqui algumas coisas referentes à música, como eu não entendo de música. Vocês me perdoem. Mas tem alguns escritos em lápis aqui. Aqui tem mais algumas. E assim vai até o final do livro. E aqui termina todas as canções. E aqui nós temos a segunda parte que eu falei pra vocês, que é de notas e traduções. Aqui nós temos referência ao Simarillion, certo? Temos referência aos idiomas. e a parte Elfica principalmente que ele diz aqui do Namária, que é a música número 5, e a Elbereth Gittoniel, que está dentro da música número 6. E aqui nós temos também um pouco da história da Galadriel. Ele conta um pouquinho como tem essa música da Namária, que é o Lamento, né? Da Galadriel, o Adeus da Galadriel. O Tolkien acaba contando um pouco aqui a história da Galadriel. Uma das histórias, porque vocês sabem que a história da Galadriel mudou bastante com o passar do tempo. Tem todos os detalhes no Contos Inacabados, pra quem já leu. E aliás, falando da Galadriel, também tem aqui no canal um vídeo super completo sobre ela, que é o TT93, não percam. Bom, acho muito bonito porque, ó, de cara aqui a gente abre as notas. Nós já temos aqui em Elfico. É, com a, né? com esse estilo bem característico do Tolkien. Nós temos aqui no começo e temos no final também. Eu vou logo mostrar spoilers do final do livro, mas aqui no final também tem escritos do Tolkien. Aqui é mais com a letrinha dele, vou tentar aproximar mais. O Namári é versão, né, transcrita, né, vamos dizer assim, pro nosso alfabeto com a letra dele. Muito bacana. Mas vamos voltar lá pro começo. então aqui no começo vai começar o Tolkien explicando a música, explicando o significado de algumas palavras, aí ele coloca a tradução, certo, do Elfico para o inglês, sobre o significado de tudo. E assim vai. Isso aqui já é realmente a parte já linguista, mas de filólogo mesmo do Tolkien, que vocês já devem conhecer essa altura. E ele vai explicando cada estrofezinha com aquele nível de detalhe que a gente sabe. E aqui nós temos a outra música que é a Elbera F. Guitoniel. Aqui a mesma coisa, ele coloca a versão em Elfico. E aqui ele faz os comentários, faz comentários de como pronunciar, como são os fonemas, tudo direitinho. muito rico o conteúdo desse livro. Fora essa parte que concerne o legendário e tudo mais, o que mais me agrada nessa obra é saber um pouco como são as melodias dos poemas presentes nos livros, como Tolkien gostaria que elas fossem cantadas, como elas fossem compostas. Apesar do Donald Swan ter feito elas sozinho, a maioria delas teve aprovação do Tolkien no final das contas, então eu acho isso muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!